Meu nome é Maria Lizete Kunkel, tenho 51 anos, nasci em Fortaleza, no Ceará, e a minha formação científica começou em 1996, quando eu estudei na Universidade Federal do Ceará o curso de graduação de Física. Após a graduação, eu fui para São Paulo e fiz um mestrado em Bioengenharia na USP do campus de São Carlos, e no final do mestrado dei entrada numa especialização em jornalismo científico na Unicamp. Concluindo esses dois cursos, eu queria fazer um doutorado na área de Biomecânica, e como não existia essa área no Brasil, eu fui para a Alemanha. Na Alemanha eu trabalhei inicialmente como pesquisadora em uma universidade em Braunschweig, e depois, nos últimos três anos, eu fiquei na Universidade de Ur, onde eu fiz o meu doutorado, já específico em Biomecânica. Eu voltei para o Brasil em 2012 e trabalhei durante um ano e meio como professora visitante na Universidade Federal do ABC, no curso de Engenharia Biomédica, e em cerca de dois anos teve o concurso na Unifesp e eu fui aprovada. Então, entrei no curso de Engenharia Biomédica da Unifesp para a disciplina de Biomecânica. O que mais me apaixona na ciência é a possibilidade de pesquisar e criar soluções para problemas sociais com o uso da tecnologia, em especial para a população de pessoas que nasceram ou adquiriram, ao longo da vida, algum tipo de deficiência. O que tem me impulsionado a seguir uma carreira e uma vida dedicada à ciência são os exemplos de outros pesquisadores, como a minha favorita, a Marie Curie, que transformaram a sociedade em busca de um mundo melhor, mesmo sem ter recursos na época em que eles fizeram esse desenvolvimento. No Brasil, eu criei um programa de extensão e pesquisa na Unifesp para criar e doar dispositivos protéticos externos para substituir partes do corpo humano. São próteses de orelha, nariz, partes do rosto, mama e membros superiores. Dentro desse programa, tem um projeto direcionado para mulheres que tiveram parte dos seus corpos mutilados devido à violência, acidente ou tratamento de câncer, como câncer de mama. Nós recebemos uma premiação do Canadá, em especial por esse projeto, e ele reúne alunos de graduação e pós-graduação de várias áreas, como alunos do mestrado profissional interdisciplinar e inovação tecnológica da Unifesp. O programa mão 3D que eu coordeno já atendeu a mais de 30 pessoas que tiveram uma melhoria na sua qualidade de vida. Além disso, durante esses atendimentos, nós proporcionamos aos estudantes da graduação a possibilidade de ver o trabalho deles mudando a vida das pessoas. Os benefícios que o meu projeto tem trazido para a comunidade da América Latina é a capacidade de melhorar a qualidade de vida da pessoa com deficiência, ao atender principalmente crianças que nasceram com amputação ou mal formação de membro superior, como por exemplo, uma garota refugiada da Venezuela que perdeu parte dos dois braços devido a um acidente com fio elétrico em uma moradia improvisada. Ela veio ao Brasil com a colaboração de algumas pessoas e recebeu do nosso programa duas próteses de membro superior. Nós queremos também implementar a doação de próteses externas de mama para as mulheres mastectomizadas, para que elas possam melhorar a sua autoestima e se sentir mais seguras de si depois de vencer o câncer de mama. O maior desafio que eu enfrento hoje na pesquisa é a falta de recursos. Como o meu projeto de pesquisa é um projeto que atende a sociedade, eu consigo receber doação de material e alguns equipamentos por meio de doações de colaboradores. Mas a maioria dos estudantes que ajudam a desenvolver as pesquisas são voluntários e até para ser voluntário as pessoas precisam de ajuda de custo para chegar ao laboratório. Eu também precisaria de uma estrutura maior, pois o número de pesquisas está aumentando e os estudantes têm nos procurado muito. Eu já desenvolvi vários programas com meninas do ensino médio, temos parcerias com escolas, estamos sempre fazendo alguma ação na área de STEM e eu fui a primeira embaixadora do Brasil de um grupo internacional, Women Trade Printing, e também fui desse mesmo grupo a Regional Share da América Latina. Esse grupo nós incentivamos as meninas e mulheres a realizarem projetos com o uso de impressão 3D, que ainda é uma área predominantemente masculina em todo o mundo. Durante o primeiro ano da pandemia de Covid-19, nós dentro do grupo de mulheres na impressão 3D, reunimos mulheres do Brasil inteiro para criar o projeto IJA, que com a ajuda de colaboradores, produziu e distribuiu mais de 150 mil protetores faciais para os profissionais da área da saúde, que estavam atendendo na linha de frente dos hospitais de todo o Brasil. Eu tenho quatro livros publicados na área de inovação tecnológica e o último é formado apenas por autoras mulheres na área de odontologia, que usam recursos de indústria 4.0 para inovar nessa área. Mas tem muita coisa ainda para ser feita, principalmente no ensino fundamental, para que as meninas possam acreditar que elas podem estar em qualquer profissão. Eu acredito que eu posso ser uma candidata à Embaixadora da Ciência na América Latina por causa da minha trajetória acadêmica, por conhecer as dificuldades que as mulheres passam nessa área e por ter a capacidade de orientar as mulheres que querem seguir nesse desafio, enfrentando todas as dificuldades que virão. Obrigado. Obrigado.